Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então eu entrei aqui no Debian Linux, ele tem essa tela de bem-vindo. Vamos pegar aqui o terminal primeiro. Ele entrou aqui com 468, provavelmente porque essa tela estava aberta, né? Eu fiz um update, ele procurou aqui no Debian Bullseye. E depois eu instalei o Simple Screen Recorder, que é esse programa que você está gravando a tela aqui, ó. O canal tem um vídeo dele, muito bom para gravar a tela, grava jogos, grava o som no computador. Deixa eu diminuir aqui. Esse é o terminalzinho. Esse é um ambiente bem tradicional, né? Me lembra, sabe o quê? Os programas de computador que a gente fazia no Visual Basic 6, fazia essas telas iniciais aqui, ó. Eu ponho o ícone e o que faria. Bem, então é o Bevenito. Ele é uma distro italiana. Nós vamos lá na página dele, ó. É uma distro estável, baseada no Debian e perfeitamente configurada para principiantes. Andrea Linux. Aqui são os primeiros passos. Eu não sei por que está desabilitado aqui, ó. Instrument. Isso aqui é muito bom, o cara, colocar isso no... Na ISO dele. Porque, por exemplo, o Mate tem, o Zodin tem. Eu já usei bastante. Você inicia e você repara o boot. É muito bom. Reinstala o Groove. Muito bem, ó. Ele tem aqui a limpeza. Deve ser o Bleach Beat, né? Não sei. Informação do disco. Centro de controle. Regola áudio. Configura estampa. Balena etcher. Teste disc e foto rack. E aqui tem assistência remota. Então, a minha filha da aula de italiano, ela fala que não é fácil a gente ler o italiano, viu? Para a gente entender. Bem, aqui ele deu uma mensagem que eu erro ativar a configuração XBK. Não sei o que é esse aqui. Vamos fechar, ó. Aqui ele tem o calendário. Aqui, internet. Já pegou... Estou na cabeada. Ele já pegou o Wi-Fi. Programa que está gravando. Deixa eu ver aqui. Updates tem para fazer. O som. Aumentar um pouquinho aqui. E aqui está italiano. Aqui estou no Mozilla. Aqui. Ah, tá. Aqui é a página dele que nós vamos lá, viu? Não sei se eu traduzi. Traduzi aqui. Eu vou deixar na descrição para você encontrar essa distro aqui. Que é nova, inclusive, viu? Aqui estou no Downloads. Eu baixei essa ISO dele. Ela tem 4 GB. Debilinux64. Debilinux64. Mate ISO. Está lá no Windows 7. Aqui. Que questor. Ah, é o terminal. E aqui. Mostrar as janelas, né? Ele vem com esses ícones, ó. Bem, vamos ver do lado direito aqui. Alterar o plano de fundo. Alguma coisa, em português, você escolhe lá no início. Vamos ver os temas. Ó, esses são os temas do Mate, ó. Tem tudo aí. Eu uso muito esse verdinho aqui, ó. Esse aqui, para mim, descansa bastante a vista. Ele pôs personalizado, porque ele trocou os ícones. Ele pôs esse outro ícone aqui, né? Os planos de fundo são esses aqui, ó. Fontes. Interface aqui. Tá. Bem. Então, vamos aqui no YouTube. Estamos aqui. Essa é a página dele, ó. A página dele é no SourceForg. Projects. Debilinux. Debil, porque é Debil, né? É isso mesmo. As fotos estão aqui, ó. É de um mês atrás a ISO dele, tá vendo? Então. Uma distro bem legal aqui. Deixa eu ver. Tem um PDF aqui. E outros. Ele só tem um ambiente mate. Três meses atrás. Dois meses atrás. Tá. Vamos ver files aqui, ó. 2022. Bem, vamos aqui ver se pega o som, né? Já pegou, ó. Tá funcionando tudo. É assim. Bem tradicional, né? Os botõezinhos aqui. É o tipo de distro que eu gosto, né? Ele pôs esse ponteiro do mouse aqui, ó. Aqui. Sistema, né? Preferências, aparência, tal. Ambiente mate aqui. Ele pôs esse menu simples aqui. Internet, outros, ó. Acho que ele tem uma loja de software. Administração, sinaptic, reparador, usuários e grupos. Centro de controle do mate. Nós vamos lá, ó. Muito bom esse centro de controle aqui. O mate, ele é bem divididinho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá vendo? Esse é o cajá, né? Do ambiente mate. Vamos na outra partição. Ah, tá tudo indo. Aqui ele não mudou. Você pode excluir e criar pastas novas, mas ele tá em italiano aqui, ó. Imagine, vídeo, lixeira, escarite, documenti. Bem, eu vou aqui no... Deixa eu fechar essa partição aqui. O editor é o Pluma, né? Não, aqui é o G-Edit, mas ele tem o Pluma também, que é do... Aqui, ó. Esse é o Pluma, que é o editor do mate. Um editor muito bacana. Bem, vamos ver aqui. Feta BR. Shorts. Você vai enjoar do shorts, que eu não vou fazer mais shorts aqui, não, viu? Ele vem com o VLC, tá vendo? Esse é o AZ Screen Recorder. Já pegou o som. Ah, me pediram... Deixa eu vir aqui para não esquecer. No DVD 9, eu tenho programas para o Linux. Abrir aqui o... Um Portable. O Valen Aetcher. Abrir. Portable é o AP Image. Ele é portátil, né? Vê se ele vai abrir. Abrir, ó. Então, ele funciona AP Image. Bem. Aqui é o menu dele, ó. Bem-vindo. Acessórios, ó. Formatador USB. Pluma. Gravador de USB. Referência do Debian. Libre Office. É, uns ícones assim, bem... Ó, é bem legal, viu? Eu gostei. Programas. Aqui você adiciona e instala programas. Vamos abrir aqui. Era o BlitzBit mesmo que estava ali, viu? Internet. Ele veio com Firefox. Som e vídeo. Ele veio com reprodutor PLC, ó. Vamos lá. As compras. Ferramentas do sistema. Ó, o BlitzBit. Auto-login. Programas. E aqui o programa de instalação. Gráficos. Ele veio com GNU aqui, ó. O GIMP, né? Crie, edit, imagens. Internet. E sons e vídeos. Bom, ele está obtendo os dados aqui. Vamos ver se ele carrega a loja de software, né? Bacana o Linux, viu? Eu gosto de ambiente assim, tradicional. Bom, eu vou abrir o programa de instalação. Abrir. E vou abrir a loja de novo. Eu fechei, ó. Porque ela não quis abrir aqui, né? É o Calamares, ó. Programas. Vamos tentar ver se abre aqui de novo. Ah, agora carregou, ó. Está vendo? É a loja do Debian, né? Instalados, ó. É, está carregando. E atualizações para fazer. Deixa aqui. Vamos ver aqui, ó. Comunicação em notícias. Deve ter internet aqui. Deve ter aqui, né? Navegadores web. Eu gosto de ver quais que ele coloca aqui. Vamos ver se carrega aí. Então, é o Calamares, ó. É uma instalação que não tem muitas coisas, ó. Tem atualizações para fazer, está vendo? Próximo. Estou aqui em São Paulo, próximo. Teclado português do Brasil, próximo. Aqui estão aparecendo estas playlists do canal, que você tem informações dessas opções. Instalar ao lado deles, de outras distros ou do Windows, substituir uma partição, apagar o disco todo. E o particionamento manual, ele já pegou todas as partições aqui, né, ó. E o próximo, eu tenho três Windows, XP78, o Swap, tenho aqui o Ubuntu 2204 LTS, o Ubuntu Mate 20 e o Ubuntu Jellyfish, que é o 2204. Então, você não vai ter problemas para instalar esta distro, porque este instalador aqui é muito intuitivo, muito bom. Vamos fechar aqui. E ver se carregou aqui os programas. Ah, aqui tem os navegadores, tem bastante, hein? Tem o Brave, o Edge, Falcon, Chrome, Ungoogled Chrome, Tor Browser, o Chrome Developer, o outro Firefox aqui. Bacana distro, gostei, assim, bem leve, bem legal. Para quem gosta de distros baseadas no Debe, uma distro nova, né? Só que a tradução fica um pouco a desejar, né? Mas fica aí a dica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no nosso canal, para não perder nenhuma nova dica. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo.